Eu acho que nesse momento nós devemos ficar mais unidas do que nunca. Te falei, Cláudia, não falei? Por isso, em vez de brigar outra vez, eu acho que eu tenho que te pedir desculpas, Cláudia, pelas sandices que eu falei ontem à noite. Você não merecia ouvir aquilo, de jeito nenhum. Mas lembra como eu tava? Eu tava fora de mim. Eu acho que eu sou uma outra pessoa agora, desde a morte do pai de vocês. E eu só não morri junto com ele por causa de vocês duas, só por isso. Não, calma, mãe. Não, é isso. Eu queria... Eu queria te pedir uma coisa, Cláudia. Na verdade, não é pedir mais do que pedir, eu queria te suplicar. Vamos esquecer as nossas diferenças. Vamos encarar, de fato, que nós somos, bem ou mal, uma família. E que a gente vai ter que seguir juntas, nós três. Todas nós amávamos o Zé Carlos. E é isso que nos une. E é essa união que vai nos salvar da desgraça. O que você acha? Bom, e tudo bem. Agora eu repito, eu não vou assinar procuração nenhuma. Ah, mas eu também não vou insistir mais. Não tá mais aqui quem falou. Não tá mais aqui quem falou. Não precisa mais fazer nada. Esquece toda a nossa discussão. Esquece o que eu disse. Esquece tudo. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tava meio desatinada ontem. Quando eu pedi, tive aquela ideia pra vocês assinarem aquela procuração. Não tava, não, meu amor. Você acha que eu sou sempre assim? Eu sou sempre desse jeito, assim como eu tava ontem? Não. Não, mãe. Você é tão equilibrada. Ai, bom, ainda bem. Puxa vida, eu tava começando a achar que eu tava sofrendo alguma sequela por causa da morte do pai de vocês. Ufa! Ainda bem. Bom, voltando. Do nosso ponto. Eu acho que você, Cláudia, você tá na posição mais correta. Eu acho que nós temos que procurar um advogado, sim. E perguntar, fazer uma consulta pra ele. O que a gente faz com esse problema da hipoteca da casa? Eu acho que é isso mesmo. Agora, isso só se nós tivermos dinheiro. Porque o problema é onde e como a gente vai conseguir esse dinheiro. Porque agora nós não temos nada. 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 Eu nem sei como é que vai ser o dia de amanhã. Bom, eu andei pensando de noite. E eu acho que eu tenho um jeito da gente conseguir algum. Ah. Eu vou... Trancar a minha faculdade e arrumar um emprego. O quê? Trancar a matrícula no último ano? Mãe, eu não vejo outro jeito. Ah, não. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Você tá louca. Eu não concordo com isso. Eu sou radicalmente contra isso. Você não vai fazer isso. Eu vou ter remorsos à minha vida inteira. Cláudia, por favor, fala com ela. Diz que é loucura. Vai. Gente, peraí. Não tem problema nenhum. Eu posso retomar os meus estudos no ano que vem. O problema agora é ir levando. E eu acho que a gente tem que conseguir dinheiro. E pra isso eu vou arrumar um emprego. Tá tudo bem, mãe. Fica tranquila. Tá? Você é um anjo, Isabel. Só você pra se sacrificar assim. Ô, filha. E você, meu bem? Você acha que você podia fazer o mesmo? Claro que por mim você não precisava passar por isso, pelo sacrifício de Isabel. Mas é que... Eu já não sou a mesma. Eu sinto que eu... Que eu morri um pouco. Com a morte do pai de vocês. E eu dependo da caridade de vocês pra ir empurrando a vida. Pra falar a verdade, eu não sou tão otimista assim quanto a Isabel. Eu não acho que seja tão fácil duas meninas que nunca trabalharam sem nenhuma experiência arranjar um emprego da noite pro dia. Mas é lógico que eu vou tentar. Eu perdi o homem que eu amava. Mas eu sei... Que eu tenho os meus dois amores. Graças a vocês, eu não tô sozinha na vida. Eu não tô sozinha na vida.